De última hora, Botafogo analisa a contratação de meia comombiano. Veja essa matéria. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Glorioso em primeira mão. A diretoria do Botafogo encontra-se em uma fase de análise e planejamento para reforçar seu elenco já nessa janela do meio do ano. Nesse contexto, surgiram informações de que o Glorioso estaria considerando a possibilidade de contratar o experiente meia Juan Quadrado, atualmente vinculado à Juventus. Juan Quadrado, um talentoso jogador colombiano, vem desempenhando um papel significativo na Juventus nas últimas temporadas, mas sua passagem pelo clube italiano está próxima do fim. Com seu contrato previsto para encerrar no final de junho de 2023 e nenhuma negociação em curso para renovação, a situação do jogador atraiu a atenção do clube carioca. A possível contratação de Juan Quadrado pelo Botafogo não é apenas um rumor, mas uma possibilidade concreta que está sendo considerada pelo empresário de um testor. O meia colombiano, conhecido por sua habilidade técnica, velocidade e versatilidade em campo, poderia acrescentar uma nova dimensão ao estilo de jogo do fogão, fortalecendo o meio campo e oferecendo opções ofensivas ao time. Além das suas características técnicas, Quadrado também possui uma vasta experiência no futebol europeu, tendo atuado em clubes como Udinese, Fiorentina e Chelsea antes de se juntar a Juventus. Essa experiência poderia trazer uma liderança e maturidade adicionais ao elenco do Botafogo, especialmente para os jogadores mais jovens que estão em desenvolvimento. No entanto, é importante ressaltar que as negociações para a contratação de Quadrado ainda estão em estágio inicial e muitos detalhes precisam ser discutidos antes que um acordo seja alcançado. Questões como salário, tempo de contrato e eventuais concorrências de outros clubes podem influenciar o desfecho dessa possível transferência. A diretoria do Botafogo está ciente da importância de reforçar o elenco com jogadores de qualidade, e a possível contratação de Juan Quadrado mostra a ambição do clube em buscar nomes de peso para competir em alto nível. E aí torcedor? O que acha da possível vinda de Juan Quadrado ao clube da Estrela Solitária? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.